Fala aí pessoal, mais um problema aqui muito sério né, caminhão novo, zero, o caminhão tá zero tá com 30 mil km rodado né, 30 mil km rodado e tá com problema com menos pneu dianteiro o lado esquerdo, o lado dianteiro, mandamos fazer o alinhamento, como vocês estão vendo aqui a pecinha ali já alinhamento, balanceamento, só que o rapaz né, que tá fazendo alinhamento e balanceamento o rapaz disse que não tem como fazer o alinhamento não né, o balanceamento porque tem folga nas rodas então o caminhão de fábrica novo já com folga nas rodas né, aí o rapaz disse que não tem como fazer de jeito nenhum alinhamento e do que acontece, realmente eu levantei aqui a roda e vi que tem folga, a folga é pouca né, eu vou fazer o que, eu já tirei a tampa né, lembrando que os parafusos é parafuso de 3 oitavos tá certo, mas se você tiver um soquete 10 de caixa sextavado, deixa eu mostrar a vocês como é que é você consegue tirar a tampa, tirar esse parafuso, tem que ser assim desse jeito aí, deixa eu mostrar de uma forma melhor né, você que é motorista tem que ser o número 10 aqui tá vendo só, o número 10 aí quando você colocar no parafuso aqui a chave, bata na chave para poder acordar os parafusos para poder folgar melhor e lembrando que a vedação é com cola silicone tá vendo ali né, vou fazer a limpeza depois e colocar cola silicone quando eu terminar o serviço eu vou fazer o que, eu vou apertar, vou folgar, vou apertar, vou deixar vocês vendo eu fazendo, para você fazendo seu caminhão para dar tudo certinho tá bom, caminhão zero já veio com esse problema é com menos pneu, a gente já ferrou rodízio já mas não tem jeito não né, a gente olhou tá tudo fixo, os fechos de mola, barra de direção, tudo organizadinho, apertado, mas realmente a folga tá no cubo de roda aqui, vou ter que dar mais um aperto nessa porca, vocês estão vendo que o contrapino tá lá de cá né, mas aqui embaixo tem outro rasgo eu vou apertar para esse rasgo vir para cá né, não pode apertar muito não, vocês vão ficar vendo, lembrando que na descrição lá tem um grupo que eu criei, esse grupo você entra nele e eu lá eu lanço os vídeos do canal né, e outros vídeos que ainda não foi lançado, que você ainda não assistiu, tá certo, só para vídeo lembrando não tem um tempo para responder os comentários não, ok, vou mostrar aqui agora já vai ficar aqui é assim vai, vai filma aí trabalhando ali, eu vou estar trabalhando vai trabalhar esse cachorro não não não, deixa o cachorro não, não, não se ligou,i да Eu tenho que mostrar aqui, eu trabalho aqui. Então pessoal, aqui eu vou colocar esse castelo para aqui para cima, para pegar o contrapino e vou verificar se tem folga. Não pode ter folga. Lembrando que é só um castelo. Agora uma dica muito importante para você não estourar o rolamento da roda do seu caminhão. Se tiver bem pouquinha folga mesmo, bem pouquinha. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Muito pouca folga, vocês não podem mais apertar. Por quê? Porque se você apertar mais, já está bem pouquinha folga. Se apertar mais um pouquinho, mais um castelo, você pode prender o rolamento e o rolamento ficar esquentando a roda. Certo? E se ficar esquentando direto, vai deixar o rolamento vermelho para chegar o momento que ele vai se desmontar. Então, se for bem pouquinha mesmo, a folga não mexe. Agora se a folga for grande, de uma forma que quando você for apertar, chegar no outro castelo, balançou, tem folga nenhuma. Legal. Tá ok? Eu vou fazer aqui, vocês vão ver. Segura aqui, Lucas. Eu vou dar um ré a pé. Fazer o outro. Tá bom. Pode ligar. Outra coisa, pessoal, para concluir. Vê só, vem. Lembrando que se o contrapino não der nesse lado assim, ele dá em cima, tá vendo? É dois furos. Ele tem o furo lá de cá, assim cruzado. E tem descendo também, ó. Ok? Lembrando que, é como eu falei, não pode deixar a roda presa, 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 presa. Assim no caso, você sente, né? Quando você está apertando, aquele rolamento está pegando muito peso. Muito aperto. Não pode. Você tem que apertar de um jeito que dê para chegar em algum rasgo, balançou, viu que não tem folga nenhuma. Legal. Tá certo? Se por acaso você chegar a apertar demais e ficar esquentando muito a roda, mais do que a outra, no caso, essa roda aqui está quente, o outro lado está frio. Já sabe que essa roda aqui está apertada demais. Aí vem e folga um pouquinho a porca e faz o teste novamente. Ok? Então, tchau.